Difícil, hein, Pablo? Olha, só vou te falar uma coisa. Acho que nenhum de nós três já trabalhou com esse ingrediente. Nunca. Se nenhum deles trabalhou, deve ser uma merda pra mim. Vamos ver. Conhece? Nunca ouvi falar. Não sei se é uma fruta, se é um legume. Não é só nenhuma. Boa sorte. O que eu vou fazer? É o que é isso? Melão de São Caetano. Nunca ouvi falar na minha vida. Isso é de comer ou de beber? Salsifufu. O que é aquele melãozinho que parece, sei lá, um oriço do amargo que tomou um choque elétrico? Parece. O Pablo está experimentando. O treco era muito amargo. Eu gosto de amargo, trabalho muito na minha cozinha com geló, mas era um amargo diferente, um amargo que me dá trabalho. E aí, Pablo? Pablo, que gosto tem isso aí? É muito amargo. Sim. Provei a casca separado, provei o interior se uma era diferente do outro, mas é bem amargo. Ou seja, é uma enrascada maior ainda, é isso? Nunca trabalhei e fica... Pesa um pouco, assim. Tô tentando ver ainda. Eu não quero comer prato amargo, viu? O pessoal veio fazer um picles e usar o mínimo possível de tamanho daquilo aí no prato, já que era obrigatório. Chefe, não é vinagre normal que tinha aqui na bancada? Aqui é balsâmico. É só seto. Se vira, Pablo. Vou fazer com o maracujá. Amarelo. De repente, olha, tá uma sacada inteligente da minha parte. E aí, Pablo, você achou vinagre? Não achei vinagre, mas eu tô usando o maracujá. Tá, legal, legal. Que acidez pra dar uma... Porque o balsâmico ia ficar muito escuro, ia perder a beleza do produto também, ia passar no sabor. O que você vai fazer, então? Ter um picles de melão de São Caetano? E aqui, por aí de cará, fazendo uma gema de ovo. Tô cozinhando em 68 graus, vai sair só gema. O carré, eu vou selar ele, temperar, selar. Vou fazer uma crostezinha no lugar do pão, uma crostezinha de baru, com alho, um pouquinho de tomilho. Tá bom, Pablo, boa sorte. Obrigado. Paulito, venha cá. Boa noite. Boa noite, Pablo. Como foi com esse melão de São Caetano? Melão de São Caetano. Bem amargo. Vou te falar. Bem amargo. Tô super confiante, ponto do cordeiro, o meu purê de cará tava muito gostoso. E eu coloquei realmente dois pedaços muito pequenos no prato do melão de São Caetano. Não vai influenciar no prato, sabe? Isso aí, amargo, né? Tentei o máximo possível cortar esse amargor, mas acho que você tem que comer com tudo. Boa noite. Boa noite. Não ia ter coragem nem de provar, Lucas, né? É muito amargo. É muito amargo. A galera é o débil, você tá certo. Eu vou provar. Daqui ainda. Cuidado para lá também.